O Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado, Piuí, lançou os editais do processo seletivo 2025 para curso técnico em edificações integrado ao ensino médio e também para graduação em engenharia civil. Bem, as inscrições vão até o dia 7 de outubro de 2024. O ingresso dos novos estudantes será no primeiro semestre letivo do ano que vem. No site do IFMG Piuí, o site pode ser acessado os editais. A taxa de inscrição para o curso técnico integrado ao ensino médio é de R$ 60. Já para o curso de engenharia civil, a taxa de inscrição é de R$ 30, com desconto de R$ 10 para pagamentos feitos até o dia 9 de setembro. A prova ocorrerá no dia 17 de novembro deste ano. Com 15 questões objetivas de língua portuguesa, 15 de matemática, 10 de ciências da natureza e 10 de ciências humanas.